Eu quero até falar aqui, vem aqui pra um, o momento em que ele entrou, aqui ó, obrigado, tá vendo aqui? Ele está entrando na casa e vocês acompanharam isso. Quando ele entrou na casa, aí vem a parte social, ele entrou na casa, ele não entrou na casa, é polícia, vagabundo, ladrão, deita no chão, nada disso. Posso entrar? Pode. Ao ver o uniforme da polícia, ou a ação da polícia, uma senhora passou mal aqui nessa casa, a dona Sônia. Então a gente aqui faz o trabalho correto. Essa dona Sônia passou mal e imediatamente foi levada para o pronto-socorro da Vila Industrial. Essa informação chegou até mim em tempo real. A minha equipe estava lá, o Djalma estava lá. Uma senhora passou mal, está indo para o pronto-socorro. Fiz contato na hora com o diretor do hospital. Doutor, verifica o estado clínico da dona Sônia aí. O que aconteceu com ela, como é que ela está? A polícia quer saber e a gente quer saber também aqui. Isso é parceria, é estar trabalhando em conjunto. Porque violência gera violência. Chega a informação, Tony, ela ficou assustada, está bem, está sendo tratada aqui. O diretor do hospital, nós vamos dar uma atenção aqui para a dona Sônia, está tudo bem com ela. E não sofreu, todo mundo pensando, olha, acho que ela teve um AVC, um ataque, nada disso. Ela ficou assustada, foi levada para o pronto-socorro e está tudo bem com ela, está sendo atendida lá. Então não basta simplesmente falar foi, prendeu e acabou. Não. É o social. Esse momento aqui, que está frisado aqui, foi o momento em que quando abriu a porta, a dona Sônia passou mal. Pedir para checar, está tudo bem com ela, se precisar de alguma coisa, nós também estamos aqui. Não só para mostrar o lado ruim, nós mostramos as duas faces da moeda. Obrigado, Caverna. Para você que acompanha o nosso programa todos os dias, é hora da gente falar do Centro Odontológico do Povo, que tem um equipamento especial para cuidar dos seus dentes. Preste atenção. O Centro Odontológico do Povo investe a cada dia para melhor atender você. E agora, trabalha com tecnologia alemã, um equipamento chamado CADICAM, como explica o Dr. Paulo Godoy. Isso mesmo, Tony. O CADICAM é um aparelho de última geração, da qual faz com que reabilitamos próteses fixas, das quais on-lays, facetas, lentes de contatos e coroas. Com o CADICAM, Tony, fazemos com que os pacientes tenham menor tempo de tratamento. Uma prótese que demoraria 30 dias, conseguimos produzir em dois dias. Permite escanear copiando com 100% de precisão todos os dentes. Para isso, contamos com um scanner intraoral para registrar no programa da máquina as imagens em 3D, que imediatamente são enviadas ao sistema do laboratório. Assim, a equipe do laboratório, em menos de dois dias, nos envia todo o trabalho pronto. O copi tem a melhor qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Centro Odontológico do Povo, o melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. Somos de volta com o Vale Urgente, lembrando que o Centro Odontológico do Povo tem em dois lugares, Caraguá e São José dos Campos também. Um motorista morreu em um acidente registrado hoje. E foi na serra entre Boiçucanga e Maresias, município de São Sebastião. Olha só o estado em que ficou o carro. Mas sobre esse assunto, para resgatar alguém, eu não sei se tem alguém, se sobreviveu alguém, mas direto do litoral norte, o capitão Nelton Kruger, o capitão Kruger, assim que ele é conhecido. É isso ou não? É isso, capitão? Capitão Kruger, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Prazer em falar com o senhor e com todos os telespectadores. Tudo bem? O capitão Kruger é do Corpo de Bombeiros, o 11º Batalhão? Isso, o 11º Grupamento de Bombeiros, que é responsável pelos serviços de atendimento a ocorrências de incêndio, salvamento e resgate em todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte. No caso, eu sou o comandante responsável pelos serviços aqui no Litoral Norte. E o Kruger tem como comandante o Coronel Silva. O Coronel Silva continua comandando o 11º, né, Kruger? Isso, o Coronel Silva é nosso comandante, né, responsável aqui pela vida de todos nós aqui do Vale do Paraíba, né? Capitão, conte pra gente um acidente gravíssimo pelas imagens que eu vi aí, né? Vem aqui comigo, coloca a imagem aqui, olha só, uma imagem que choca realmente por conta do estado em que ficou esse caminhão. Como é que foi o resgate? Houve alguma vítima ali que foi possível ainda se salvar, né, ou se escapar de um acidente como esse? Ou foi fatal, Capitão Kruger? Sim, infelizmente esse foi mais um acidente fatal nesse ponto da rodovia Rio Santos, né? É um trecho muito sinuoso ali na Serra de Boiçucanga. Há cerca de um mês, um mês e meio, nós tivemos também um outro acidente com caminhão fatal nessa mesma curva, né? Nós já estamos em tratativa com as demais autoridades públicas pra que nós possamos fazer um trabalho preventivo nesse sentido, né? Porque realmente a curva ali é muito sinuosa, ela tem uma angulação muito complicada, principalmente pros caminhões que vêm com bastante carga, né? Então o Corpo de Bombeiros sempre, ele tá interessado, além de prestar um bom serviço, um serviço de excelência, um serviço cada vez melhor e mais amplo. Então se nós pudermos fazer alguma coisa, e esse é um ponto que nós já estamos identificando como de uma necessidade preventiva, nós o faremos. A respeito da ocorrência, realmente teve uma vítima fatal, motorista do caminhão, ele tava num caminhão granelheiro transportando hipoclorito de sódio, né? Nós calculamos ali que o volume seja entre 9 mil a 10 mil litros de hipoclorito. Ele foi, quando nós chegamos no local, ele já tinha sido constatado o óbito desse motorista pelo médico do serviço do SAMU, mas nós fizemos, o Corpo de Bombeiros fez o isolamento do local e fez o resgate dessa vítima. Naturalmente, né, usando os equipamentos de proteção necessários, já que havia o vazamento de hipoclorito de sódio, por isso que o cheiro de cloro era razoavelmente forte na região. Tá. Capitão Kruger, muito obrigado de verdade pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho e quando tiver com o capitão, com o Coronel Silva, leve o meu abraço ao comandante, subcomandante do 11º grupamento de bombeiros da nossa região. E parabéns aí ao Tavinho, né, que é o nosso diretor aqui, ali supervisionando tudo ali no suíter, vi agora há pouco, show de bola, Tavinho. É assim que faz a diferença. Obrigado aí a toda a equipe que tem se empenhado para que o programa possa levar algo diferente até os nossos telespectadores. É rápido, a gente já volta depois do intervalo.